Fabrício Dias, inscrito aqui do canal, me pediu para fazer uma aula sobre solos fáceis. E esse você vai poder fazer na guitarra ou no violão e ainda exercitar sua percepção musical. É do Nirvana, Come As You Are, e você vai tocar tudo na corda número 3. E ele tem pouquíssimas notas, vai ser a casa 4, 7, 9 e 11. Depois que você memorizar essas casas 4, 7, 9 e 11, a ideia é você tentar cantarolar a melodia e encaixar com as repetições aqui do solo. Então olha só. Se você gostou da aula, deixe o like, inscreva-se no canal e faça como o Fabrício envia suas dúvidas.